Olá pessoal, estou aqui no sítio Umburana, na fazenda do nosso amigo Zé Pututa, para fazer mais um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos mostrar o esforço de um cara que vem lá de baixo, começou ajudando o pai e veio para aqui. Começou com bezerra, foi Zé? Com as bezerrinhas, hoje tem um gado desse aqui. Hoje estamos nesse patamar e para a gente não subir mais. Isso, hoje foi de bezerra que ele fez a vacariazinha dele, hoje está com um gado top desse jeito aqui, foi com alta genética de belo. Uma vacariazinha aqui, está com 15 vacas, tem 20 aqui, 5 secando, tem quase 10 secando aqui. Mas está tirando 300 e... 350, 330... De 350 ele fica oscilando, de 350, 340. Está vendo o gado desse jeito aqui, está vendo aqui? Agora é um gado praticamente escolhido a dedo aqui, ruim aqui não fica no curral dele não. E a novilhadazinha, ó. Novilhada primeira aqui, ó. Você é exemplo para muita gente, Zé. Começar do zero pode-se dizer, né? E há quantos anos que você começou aqui, Zé? Eu estou com... 10 anos. 10 anos? 10 anos que eu estou aqui, sozinho aqui. Quando você começou aqui, você trouxe quantas reis aqui? Eu tinha 5 vacas. 5 vacas. Quando veio para esse terreno aqui. E tinha 8 novilhas. 5 vacas e 8 novilhas. E aí já vai produzindo, ó, já o monte, né? É o monte de gado que você tem aqui e... E melhorado, né? Um gado melhorado, um gado que a gente está vendo aqui com a linhagem. É porque tem muito gado de monte ainda, não vê, mas tem as novilhas, né? É. As novilhas que já são tudo de boi testado aqui. Aqui é tudo genérico já do boi testado. As novilhas aí, né? É. Essas ali tudo amojando. Amojando aí, ó. É tudo ali tudo amojado. Esse aqui é tudo genérico do boi de bela. Do boi de bela aqui. Já é um gado diferenciado que você vê na... Com certeza. Genérica não cai não. Não cai, não tem como. Aqui, ó. Tudo nesse estilo aqui, ó. Novilha você não vende? Até aqui não vende não. Só que esse boi está produzindo muita novilha agora, né? Aí a minha previsão é criar umas novilhas na ração. Se eu não puder criar muito, eu vou vender uma bezerra, de vez em quando, né? Porque criar muito sem poder não adianta. Não adianta, é verdade. Mas... As novilhas aí... A maioria delas não tem dois anos de gado, não. Já estão tudo com seis meses de amor. Com seis meses de amor. Essas maiores. Se chegar um pessoal aqui para comprar uns, duas ou três, você vende para a semana aqui. Essas premas, não. Não, não vende não. Hoje eu não vendo nenhuma hoje. Hoje nenhuma. Agora mais para frente, quem o boi está produzindo muita bezerra, a gente pode vender, né? Porque vai ter um padrão da gente criar. Agora tudo assim, pessoal. Está vendo aí, ó? Pode dizer, vem aqui, ó. Desse novo boi aqui, ó. Filma aí, ó. Esse daqui já é filho desse novo boi aí que a gente filmou ele agora. É. Já são irmãs, não tem nada a ver com a genética desse dali. Não, não. Essa daí é de outra. Essa daí é outra. Essa daqui já é outra linhagem. É. Essa já é desse boi que está no curral aqui. Está no curral, é. Já é de outro boi. Hum, raça muita também aqui, ó. É, porque é uma linhagem da porra. É, boa, boa, boa. Tem umas diferentes que depende da mãe também aqui. Eu acho que puxa a cor da mãe. Essa roxinha aí é de embrião, essa daí que eu ia dizer. Essa roxinha. É. É filho de embrião aqui. É Gessolanda. É Gessolanda, né? Eu estou com três vacas aí e eu acho que está a prenda. Elas já estão quase no meio. É da associação do Josi. Isso. As transferências de embrião, né? Olha, essa daí é linda, né? Deve arrumada, arrumada. Olha, a cabecinha bem redondinha. Transferência de embrião. Eu também tenho um gado aí que vai dar certo, hum. Gessolanda é um gado que não dá errado. É um gado com muito leite, um gado rústico que se adapta ao clima daqui da gente muito bem. É. Está entendendo? É um gado com muito leite, carcaça boa. Olha, é arrumada demais. É arrumada demais, hum. Ela arrumou esses negócios para eu e eu estou achando bom, né? Não é ruim, não. Pode continuar fazendo transferência de embrião no seu gado que a médio prazo você vai fazer vaca primeira. Está entendendo? Pode continuar com ela. É gente boa. O trabalho dessa associação é muito brilhante. Muito bom. Ajudando muita gente. Está entendendo? Ajuda muita gente aqui mesmo no município. É barato demais. A gente compra um embrião desse aí. Está custando quantos é hoje? 370. De graça? Eu tenho três vacas aí que eu acho que vai segurar as três. Mas três que zerra. Três por menos de mil reais. É. 370 reais. Então. Tem um custo de nada mais. Nada, nada, nada. 370 reais a gente faz tudo. Aqui está vendo? Aqui o gado filho de outro boi. Esse daqui. Esse daqui é do boi que está ali no curral que eu vou mostrar a vocês agora. E do brendal. Essas aqui, né? É. Fili do brendal. É tudo um pai só. Essas ali são diferentes. De pais diferentes. Não. Só tem a branquinha e essa roxinha aqui que é irmã dessas. São irmã dessas aqui já. E essas outras aí são tudo irmão. Uhum. Essa daqui é irmã dessas aqui já. É. E a branquinha lá. E a branquinha. Pequena. Essas maiores aí é tudo. Do brendal. Do brendal, é. E esse é o terra roxa. Essa daqui tu vai vender ela? Aquela professora? É não. Isso aí é a cerca aí, meu amigo. A gente tem que ver a gente tá a cerca. Se botar 2, 3 x de arame bem chegado, ela não passa não. Agora eu estou com os arame ali embaixo para ter esses milhos. Tá uma estaca de 10 e 10 braços. Aí a bichinha arruma comer melhor, aí vai e passa. Com certeza. Zé tem aqui milho para silo. Já vou me adiantar aqui de me convidar a vir fazer outro vídeo aqui. Por conta da estrutura que ele tá fazendo aqui, pessoal. Quer dizer, eu gosto de ver assim. A pessoa crescendo, tá desenvolvendo e cresce trabalhando para melhorar. É aqui que você tá fazendo aqui. Uma estrutura primeira aqui. Tá vendo aqui, ó. Aí sim, a gente vê que você tá se esforçando para melhorar. Quanto mais trabalha, mais quer as coisas melhor. Tá certíssimo você, Zé, de fazer isso. Se Deus quiser. É desse jeito que se trabalha, para melhorar. E é um bichinho aí que dá louco para a gente. A gente, tem gente que diz que não dá, mas dá. Porque se não desse, eu tava nas mesmas seis vacas. Era, era, exatamente. E você tá filmando umas coisas, né? Eu, com certeza. E não é, eu não tenho outro jeito não. Só é de vaca. Só de vaca. Só de vaca. Tem pessoas que trabalhando com você, eu trabalho a família. Aí a família. De quem, né? Para plantar uma palma. Zé e Vânio, Zé e Vânio é a mesma coisa. É. Ele, a mulher, trabalha a família. Eu acho muito bonito. É, quando tá trabalhando a família. E trabalha a família, fica... Agora se for depender tudo de empregado, ela não vai dar não. Porque aí você quer louco, né? Vaca não é para louco. Vaca não é para louco. Você falou tudo agora. É. É. Se você for depender tudo de empregado e não compartilhar um pouquinho no meio delas, vai faltar. Uma hora vai faltar. Uma hora falta. Você tem que dividir. Dividir. Na hora que der para pagar um empregado, você paga. Não der, você faz. Aí você tem que dividir. É. Você divide para elas, a metade para você, a metade para elas. Pode estar do jeito que tiver. Pode estar confinado aqui. Mas lhe sobra a metade. Uma quinzena é sua, outra quinzena é delas. Soba, soba. E aí... Olha que novilha arrumada aqui, ó. Aí eu quero ver se não dá certo se organizando assim. Dá, dá. Quer dizer... Se organiza, todo mundo passa bem. O dinheiro da Coca-Cola sobra. Sobra, sim. Né? É. Aí todo mundo aqui mora no sítio, tem seu carrinho, cada um tem sua moto e vai andando. Poxa, tremera. Até hoje, desde criança eu vivo de vaca e não dá errado. Não tem como. Você enverga, mas não quebra. Não, não. Né? É um negócio que dá certo. Dá certo. Não tem como dá errado, não. Você tem uma mini empresa aqui, não tem o que você discutir. É uma mini empresa que você tem aqui, trabalha você e sua família. Quer dizer, não precisa você estar, seu filho está saindo lá para fora. Seu filho está colocando para outro lugar. Nem trabalhando para ganhar, hoje poucos pagam salário, para ganhar meio, às vezes 400 reais. E não dá certo, não tem futuro. Bom é aqui. Você está vendo o seu produto aqui, você está convivendo diariamente com o seu gado. E ele está crescendo. De qualquer maneira, é devagarzinho, mas está crescendo, né? Você está com essas vacas aqui nesse curral. Tem aquelas nuvilhas já amorjando naquele curral de cima. Tem outras que estão no curral de baixo. E tem essa bezerrada já aqui também, ó. Quer dizer, ele está com três lotezinhos de bezerra. Umas amorjando já para vir repor algumas vacas aqui, que por enquanto ele já descartou um gado há poucos dias. Não vai descartar mais agora, quer dizer, só tem a aumentar o plantel. Não tenha dúvida disso. Não é verdade? Aí funcionam as coisas. Se Deus quiser, né? Não é verdade? Vamos dar uma olhada lá na ordem, tirando leite. Vamos lá. Pessoal, a maioria que está aqui é no Vilha, viu? A maioria no Vilha. Aqui é a residência dele. Palma no acerto do terreiro. Os vacas que você selecionar tem que fazer no descarte só, né? Tem que fazer no descarte. Porque um dia o seu vai chegar um padrãozinho melhor. Aqui já é na ordem o gado dele. Está vendo aqui, ó. O gado primeiro aqui, ó. Aqui quem trabalha é a família toda. Voltar, patroa. Primeiro de luxo. Gosto de ver assim. Todo mundo trabalhando aqui. Aqui, ó. Uma ordemzinha para... É, duas vacas, né? Uma ordem para duas vacas. Enquanto tira leite de duas, tem duas já no coxo. Está vindo para cá. Vou levar essa borreguinha para mim. Leva o pote dela. Essa borreguinha é um shotal que está fazendo. Eu vi. Quando eu falei de carregar ali, eu perguntei quanto era. Senão não era para vender, não. A do suor que não era para vender. Não tem negócio, viu? Não tem negócio não, esse de hoje. É desse jeito. Aqui, vou mostrar aqui onde ele já faz a ração da palma dele aqui. O motor dele. Agora é arrumado. Primeira, primeira. Um poião, né? Com muita estrutura. Um poião, né? Um poião, né? Um poião, né? Um poião, né? Aqui, ó. Ele já enche o coxo. Deixa cheinho aqui do motor. O gado já embagastecando, tá vendo aí, pessoal? Palme embagastecando aqui. Daqui a pouco ele solta o gado aqui. E já bota o gado para a ração. Saindo dali da aldeia, já vem para aqui. Olha aí, ó. Tudo nuvilhinha, viu? O gado dele aqui. Tudo nuvilhazinha aqui. Primeira. Simples, mas com uma vacada boa. Vacada primeira mesmo aqui. Aqui é a estrutura que ele está fazendo nova. Quer dizer, se está construindo, é porque está sobrando. Está, além da feira, está sobrando um dinheiro para fazer investimento. Está vendo aí, ó? Quer dizer, é muito gratificante você fazer um vídeo de uma pessoa que está crescendo. A gente vê que está crescendo, que está melhorando, trabalhando para fazer a estrutura dele cada vez melhor. Tem umas ovelhadas ali primeiro, tá vendo? Aí sim, é só investir em raça, em genética. Teve genética, tem leite. E tendo leite, sobra dinheiro. Então, aí é sem dúvida disso. Entendeu? É só seguir, não precisa ter estudo para se fazer as coisas direito. Não precisa. É só se organizar. Se organizou, tem as coisas. Entendeu? Aí você diz, eu fiz e não deu certo, porque não teve organização e nem trabalhou com gato, com genética, com leite. Aí dá errado. Se não trabalhar certo, dá errado. Isso é sem dúvida disso. Mas tá lá. Não ouvi demais. Mas pode... Só me arrepende, tá? Não, não vejo que é assim. Leite já é o... Não, não dá para ir livre. Eu venho aqui. Aí eu venho aqui. Essa semana eu dei uma banhinha. Desousa aí. Pô, então foi daí, está aí. Não foi forte. Foi forte. Foi forte. Foi? Foi? Zé Zenildo Vaqueiro Véio, primeiro de luxo. Top de verdade. Zé Petuta, e a senhora estão de parabéns da gente ver que vocês estão crescendo. Como vocês começaram aqui um pouco, dá uma melhorada no gado como vocês estão dizendo. Se estão construindo é porque está sobrando. Está melhorando, é isso mesmo. E vem pelas, né? Pois é, se está construindo é porque está sobrando. Se está sobrando, estão fazendo melhoramento. Isso é muito importante. Então, de parabéns de estarem com umas vacas top do jeito que estão aí. Trabalhando para cada vez mais melhorar. Zé, muito obrigado aí por dar a oportunidade de a gente fazer esse vídeo, viu? Valeu. Quer mandar um recado para alguém? Arrocha aí. O meu prazer é você aqui na minha fazenda. Mostrando para o mundo o que a gente tem. Isso, isso, isso. E vamos seguir a mesma vida da gente. Isso, muito obrigado aí. O que a gente tem que ir lá? Obrigadão mesmo. Obrigado aí, patroa. Valeu. Bom trabalho. Quer mandar um recado para alguém? Pode arrochar. Eu sou muito bom. Pode arrochar. Pois é, valeu. Pois é, pessoal. Aqui eu encerro mais um vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E é assim, cada dia a gente nos surpreende aqui um curral diferente um do outro. Um abraço a todos os inscritos. Fique com Deus que eu irei com eles.